E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um efeito muito bacana para você colocar nas suas fotos, compartilhar aí no seu Facebook, no seu Instagram. E esse efeito é bacana, é um efeito cartoon, é um efeito desenho. A maior parte desses apps que fazem esse efeito aqui são pagos e esse aqui é grátis, não tem marca d'água e eu tenho certeza que você vai gostar. Peço a você antes, se puder, entra aqui debaixo, deixa aqui o seu joinha, isso ajuda muito a divulgar esse vídeo e sem mais enrolações vou mostrar aqui para vocês. Está aqui já na tela, eu vou deixar aqui debaixo do vídeo também para você baixar ou você pode entrar na Google Play e baixar direto na Play Store do seu smartphone. E essa aqui então é a tela inicial do app, você tem três opções, parece um quadrinho aqui, mas não é, são as opções. A primeira você entra em galeria, a segunda na câmera e a terceira multi, você pode fazer colagens de fotos aqui também, em imagem e PDF escolhendo aqui embaixo. Voltando aqui então, eu vou entrar na primeira opção que é a galeria. Então eu entro aqui e aqui eu posso escolher uma foto para me mostrar o efeito para vocês. Vou escolher essa aqui e aqui embaixo então você tem os efeitos que eu falei para vocês de cartoon, de desenho. Olha só, cada efeito mais legal do que o outro. Olha só, esse aqui também é muito legal. Esse aqui é bacana. Um preto e branco. Esse aqui foi o que eu mais gostei. E temos mais alguns aqui. Então você pode colocar esses efeitos na sua foto, não tem marca d'água e depois pode apertar no V aqui embaixo e publicar no seu Instagram, Facebook, nas histórias dos seus aplicativos aí. Vou mostrar mais uma coisa legal aqui para vocês, que é você controlar o efeito. Você coloca no efeito que você quer, aperta aqui nesse símbolo aqui embaixo e você pode controlar o efeito. Olha só, um pouco mais, um pouco menos. E nessa opção então dá para você mexer no contraste e nitidez da sua foto. Você colocou do jeito que você quer, você vai apertar aqui no V, aqui do lado. E aqui também dá para você fazer algumas coisas como cortar a foto, colocar texto, sticker, também dá para você colocar. E em cima dá para você salvar, salvar aí na sua galeria ou dá para você compartilhar aqui direto nos seus aplicativos. Apertou aqui em cima, também dá para você compartilhar diretamente aí. Escolheu a pessoa, compartilhou, pronto. Olha só o resultado, que bacana. Gostei muito desse app aqui. E esse foi o app então, espero que vocês tenham gostado. Um aplicativo que transforma suas fotos em desenho, em cartoon, para você compartilhar nos seus apps que você mais gosta. Se gostou muito, não se esqueça, deixa o like e você pode se juntar a nós entrando aqui debaixo, apertando em se inscrever e depois você pode apertar no sininho e apertar em todas para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e valeu!